Bom dia a todos. É a minha primeira apresentação neste auditório, já coisa de um ano e tal. Eu não fazia nenhuma apresentação aqui, já estava com saudades, portanto decidi candidatar-me a uma apresentação de WCF. Esta apresentação será, irei mostrar alguns conceitos um pouco mais avançados, não sei se eventualmente quem não tivesse conhecimentos sobre a matéria conseguiu dar uma olhadela na apresentação do Caio, que ele deu, entre aspas, a primeira parte de WCF. Aqui vou abordar alguns outros conceitos. Quem é que eu sou? Já ando há 11 anos por cá, passei por já N empresas, N plataformas diferentes, ajudei também a fundar esta comunidade e há 9 anos que trabalho com a plataforma da Tenente. E o que é que vamos falar? Primeiro sobre o tracing, segurança, tratamento de erros e eventualmente, se eu tiver tempo, eu vou mostrar-te mais algumas pequenas coisas que decidi trazer-vos à atenção. Bem, então, e porquê que eu vou começar, aliás, para já, porquê que eu trouxe à atenção o tracing e porquê que começo logo por este assunto, que se calhar 99% das pessoas não não liga nada. Basicamente, a minha ideia para a apresentação foi assim. Eu estava num projeto, estava a desenvolver o meu serviço, um serviço assim bastante grandito ainda, e a certa altura, depois de estar 3 horas ou 4 a alterar classes e heranças e por aí fora, o meu serviço deixou de funcionar, e eu, uá, então, mas porquê? Ok, vamos lá ver. Comecei a tentar pesquisar o que é que me poderia ajudar e depois lembrei-me precisamente do tracing. E o tracing basicamente é o que me ajudou a safar a vida. Descobri que, após o oitavo nível de herança, o binding por NET-TCP deixa de fazer recursividade. O oitavo nível de herança tinha-se uma estrutura hierárquica com oito níveis. Oito níveis. O nono tinha uma que fazia recursividade. E essa deixou de funcionar, se fosse o oitavo, ou do oitavo para cima já funcionava. E foi assim que eu consegui descobrir porquê. Porque quando estava a tentar tirar o WSDL do serviço, o lado do cliente simplesmente dizia erro. O lado do servidor não me dizia nada. E ok, vamos ver o que é que se passa aqui. Quais são as mensagens que estão a ser trocadas entre o cliente e o servidor. E lá consegui descobrir o que é que se passava. E é isto basicamente para que é que serve o tracing. É dar-nos informação de o que é que se está a passar na aplicação entre o cliente e o servidor. Existem diferentes tracings levels. Trouxe aqui a vossa atenção. Não vos vou amassar, obviamente, com o que é que é cada um destes níveis. Mas basicamente podemos ir desde o nada, que é logo o primeiro, até tudo. E vamos reduzindo a quantidade de informação. Porque a quantidade de informação que o tracing pode gerar é massiva. Algumas das, aliás, as assemblies que são importantes para o WCF quando estamos a fazer tracing, chamo a atenção para a primeira, System.ServiceModel, que basicamente é, entre aspas, a assembly main para fazer tracing, esta é a que disponibiliza a maior quantidade de informação. E só esta é que nos vai permitir fazer algumas coisas muito interessantes que vamos ver mais à frente. Bem, e vou passar já a demonstrar algumas coisas. Então, vamos lá. E aí E aí E aí E aí Bem, vocês já me repartam que todos os meus serviços são muito originais, para ser sincero, a época, com exceção de um ou dois, é aquele template básico que vem com o risóscito. Isto porquê? Porque eu vou estar, a meia parte do tempo, a mexer com as configurações que podemos fazer no app.config. Questando a ressaltar, tudo aquilo que eu vou fazer aqui no app.config pode ser feito por código. Mas, assim como a Microsoft, recomendo-vos vivamente a não o fazer. Isto porquê? Porque as especificações das aplicações mudam. N coisas mudam. E se nós tivermos a possibilidade de ir simplesmente ao app.config ou web.config usar lá a meia-dinha de códigos e a aplicação continuar a funcionar, maravilha. Se não temos que estar a compilar, fazer diplode, blá, 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 blá. Então, o que é que vos quero trazer a atenção aqui? Tenho a aplicação de teste, a aplicação de servidor e a aplicação de cliente. Assim como vos tinha mencionado ainda há pouco, tem este, aliás, começando por aqui. Esta parte é a que nos vai permitir definir como é que nós vamos guardar a informação, onde, quais são as assemblies que... vamos fazer tracing. E este switch value é o que nos vai permitir dizer qual é a informação que eu quero que o meu tracing me disponibilize. Neste momento, eu estou a dizer-lhe que quero information e activity tracing. Por acaso, esqueci-me de vos mostrar... Ok. Isto é um enumerado. E, basicamente, eu... Não sei se me sabem trabalhar com enumerados, mas podemos fazer operações minárias com os enumerados. E há, em certa altura, que com um enumerado conseguimos ter todos os valores dos outros. E este enumerado é assim, com exceção do activity tracing. O que é que eu quero dizer com isto? Se eu fizer... Se eu fizer no app config que quero os warnings, automaticamente vou obter os errors e scripting. E assim por diante. Tudo com exceção do activity tracing. O activity tracing é a parte. Obviamente que o wall, como o nome indica, vai disponibilizar absolutamente tudo. Coisa extremamente importante a reter quando nós estamos a fazer tracing de uma aplicação. É que a quantidade de dados que isto pode gerar é realmente massiva, mesmo. E eu descobri isso a um bocado, a muito custo, quando estava a tentar perceber o que é que se passava com aquele serviço. Portanto, atenção aos switch values que se põe. É por o mínimo possível, ou o mínimo indispensável. Tenham vontade de perguntar alguma coisa, se quiserem. Da! Dá para fazer o tracing de nossas próprias mensagens? Dá. Fala, fala. Podes fazer, usar os tracings do topo? Sim. E os teus próprios tracings? Mas se eu não tenho ideia da UCF, também te dá acesso aos seus próprios? Dar acesso? E emitir mensagens? Dar acesso e emitir mensagens? Através das próprias assembleias delas? Acaso não tenho ideia. Eu sempre que precisei, usei os meus próprios tracings. Isto tudo a particular aplicação? Acabas sempre que fez os próprios, os teus próprios blobs, não sei o que faz. Sim, exatamente. Continuando. Isto vai gerar aqui um trace na parte, como vocês estão a ver aqui, na pasta. Isto tem esteróis. Isto tem esteróis. Está a partir do final. Ok. Como vos tinha mencionado, o meu serviço é bastante original. A única coisa que faz é, eu olho o inteiro e eu devolvo-me o inteiro que eu o tornei, porque, sinceramente, pouco ou mais do que isto eu precisava. Tenho lá atrás, no visual escúrio selecionado, o caminho onde ele foi escrever o tracing. E vou vos mostrar, então... Lembra-se o que é que eu vos disse, que isto pode gerar muita informação? O meu serviço, o meu cliente só fez uma única chamada e foi, tomo-me o inteiro e devolvo-me este inteiro. E reparem na informação que ele disponibilizou. Mas é a informação bastante interessante. Aqui, não vou estar a mostrar muito o que é que tudo isto nos diz, porque vamos vendo aos poucos. Mas, por exemplo, tem aqui uma questão interessante, que é a comunicação entre o serviço e o cliente. Certo? Quais foram as mensagens que o cliente enviou e quais foram as mensagens que o serviço enviou? Podíamos navegar, tem, pá, N opções. E isto é aquilo que é a informação que é passada através da rede. Ok. Ok. Hã? Estás-te as mensagens que o cliente enviou? E aí? Já agora fica aqui para... Um problema, então. Estava a dizer, uma das coisas que aparece ali nos blogs é as mensagens que andam na rede. Mas não só as mensagens que andam na rede. Tem um ponto interessante, tem um ponto onde mostra a mensagem ou o objeto mesmo que nós queremos enviar e aquilo que realmente é enviado. E isso é interessante. A nível, a nível, eu já tive várias questões disso. Eu penso que eu tenho uma mensagem, eu preencho e eu penso que é isto que realmente vai lá. E depois, na realidade, preparados ou por causa da serialização, o mar, ou por causa de eu ter decorado de forma errada a mensagem ou um erro qualquer, na realidade, o que vai para a linha é outra coisa. E isso aí é sempre importante ver as coisas? Isso tudo... Isso tudo vamos ver... Mas, ok... Mas, ok... Mas, ok... Acredito que agora, porque os blogs também estão lá sejam os vereiros, as desabriências... Exatamente... Absolutamente toda a informação que é trocada... Ok... Mesmo na... Mesmo na... Mesmo na... Projetos... Exatamente... Exatamente... Já agora... O próprio System.Dignosis permite-nos não só escrever para ficheiros de XML, mas também podemos escrever para o Event Viewer do Windows, Podemos estender... Podemos estender isto para, se quisermos, escrever para uma base de dados... Pá... A partir daí... Após estender... É fazer... Fazer aquilo que se quiser... Mais uma vez, o Serviço Maravilha... É... Ah... Os bons olhos... Quando eu vou beber, e é... Às vezes... Ou menos não é foco... Espira os minutos... Espira... Com isso... Deixa eu ver se já... Obrigado. 76 capas e temos 18 mensagens. Esta é a mensagem em formato XML e esta é o SOAP, exatamente como ele é enviado. Certo, o SOAP. Se também ela tem os eras que faz o baile, tem que ser foco, mas deve estar no formato . Se a informação... Posso seguir o formato, desculpa-lá. A seleção do formato. Como é que se faz mais a cada vez? Bem... Posso falar só para baixo ali? Vou falar. Ah, de português. Estou ali com informações. Gostou-me falar? Gostou-me falar? Isto tem aqui uma série de informações que ele foi guardando e eu agora tenho que estar aqui à caça de aquilo que vos quero mostrar. Passa um bocado por... Isto que eu tenho aqui sublinhado foi aquilo que o meu cliente enviou. Certo? Como vocês podem ver ali, é um composite velho, tem o schema. Aquilo que eu enviei. Posso mostrar para vocês perceberem melhor. Aquilo que eu estou a invocar o serviço, estou a invocar este método do serviço que recebe este composite type e tinha um valor boleano de true e uma string de teste. E se for ver aqui, cá está ele. Certo? Então, outra vez, a informação não é muito simples de se visualizar. Mas, graças a Deus que ela existe. O que, de facto, por vezes ajuda. Bem... Se está à frente então... Há uma situação agora que é... Há uma situação agora que é... Ok, eu tenho 50 clientes a enviarem-me informação. E estes pedidos podem... Obviamente que não chegam... Tenho as 10 mensagens de um cliente, depois as 10 de outra e as 10 de outra. Como é que eu então vou fazer para saber que informação pertence a quem? Existe uma questão interessante que nos vai permitir fazer isto. Que é uma propriedade share ou estática da classe 3, chamada correlation manager. Que tem, por si, uma... Uma propriedade chamada activity ID. Esta activity ID, basicamente, é um git. E porquê que esta é especialmente interessante? Esta... Esta propriedade. Ela é... Mantém-se... Mantém-se sempre a mesma. Independente do app domain, independentemente da trace. Porquê? Ela é gravada num sítio especial de corrida. Deixem-me ver aqui as minhas cábulas. Chamada... Tread local story. Certo? E isto o que vai fazer é permitir sincronizar esta propriedade share entre o cliente e o servidor. Ok? Então, como é que isto se faz? Eu vou aqui ao cliente e vou ter, então, só por questões de boas práticas, vou guardar a guia original. Vou criar uma nova guia e vou dizer à tal correlation manager ponto activity ID qual será a sua nova guia. Envolca o serviço e, após isto, volto a pôr as coisas como o estado. Vamos ver, então, o que é que isto vai fazer. Vou pôr aqui um freqüente e vou pôr aqui outro. E a pergunta, não só de mudarmos, mas porquê quando está no servidor e que é no processo, este é a sua referência própria, é isso? Imagina-te, por exemplo, que nós os dois estamos a ceder ao centro. Mas é isso que eu estou a dizer. Ou seja, queres ter a tua referência de isto é meu. Exatamente. É para saber que mensagens são de quem. Porque senão... Se não é a mesma aplicação, está toda a ceder... Exatamente. Exatamente. O guia que foi gerado há de ser este. Eu vou só guardá-lo aqui. E agora vamos ver o que é que acontece do lado do servidor. Como podem ver, ele sincronizou o activity 3D entre o cliente e o servidor. A partir daqui, podem fazer exatamente aquilo que pretenderem. Ou seja, já sabem de quem é que esta mensagem é. Mas interessante também é, não só deste lado do servidor através do código nós sabermos de quem é esta mensagem, mas também no ficheiro de logo, certo? Existe aí um header, então... Já vamos ver. Diz, diz. Estava a questionar onde é que isto foi para o servidor. Vamos ver. Eu não apaguei, desculpe-me lá, não apaguei os ficheiros anteriores. Tenho que apagá-los, porque senão é impossível que o servidor conheça. Isso. Há que isto que vai me gerar novos litros. Pois. Isto também é um litro. Obviamente, a partir daí, tu fazes uma certa lógica. A minha pergunta é mais genérica. É se não tem de ser um litro que faz o que é dentro. Tem de ser um litro, se a minha pergunta é este. Sim. Esta propriedade só suporta um litro. Mas, tá, fazes a tua lógica. Um litro, um utilizador... Sim, eu percebo, eu percebo. É aí. Então cá todas as mensagens que foram geradas. Eu vou agora dizer um find. E o find não é grande coisa, mas cá está. Logo na primeira mensagem, ele vai guardar o activity ID. Cá está. Certo? Tudo bem? Estão a perceber? Basicamente, sobre a tracing era isto que vos tinha para mostrar. Isto, como vos disse, foi a primeira coisa que eu vos quis trazer a atenção, porque, de facto, ajudou-me. E a vasta maioria das pessoas nem sequer liga ou nem sequer conhece. Portanto, sempre que tenham problemas, pá, liguem os traces. Evitem que o máximo tempo que eles estejam ligados. Outra coisa interessante que se pode fazer é, dentro aqui da declaração do activity, do trace, nós podemos inclusivamente fazer filtros por N coisas diferentes, para inclusivamente começar a resultar, a obter menos dados. Só uma pequenina coisa que vos queria mostrar era, este caso que eu tenho aqui, eu tenho dois, três extrativos. Como vocês podem ver, eu estou a fazer trace ao System.ServiceModel e ao System.ServiceModel.MessageLogin. Eu quero que tudo vá para o mesmo sítio. Então, o que é que eu faço? Agarro e declaro um sharedListener, onde eu vou parametrizar tudo, basicamente, como é que eu vou escrever a informação. E aqui, vou dizer-lhe qual é o sharedListener que eu vou utilizar. Ok? Agora, estou bem interessante. Estou-me a ver que o Microsoft, cada sora, tem o seu SwitchModel. No entanto, pode haver, como tu falaste, os filtros, os logs, o listo de transparentes e afinales. Se usarem, por exemplo, o DeepLog, podem estar a usar o Switch no messageLogin que diz que é log, mas depois no EventLog, o listo de EventLog, dizem, por exemplo, que só para erros é que vocês querem atuar. Portanto, vão a direcionar tudo para aqueles, mas depois eles tomam-nos deem a fim de definição. Não, para o EventLog só tem os erros. Não vais falar para o link do Google Santos ou para o link do Google Santos. Exatamente. Ou seja, basicamente, nas várias coisas que a aplicação faz, consegues enviar, por exemplo, os críticos para um lado, que é para o EventLog, que é para teres um alerta com um front qualquer, não é? Ou um item qualquer, ou uma operação para qualquer coisa. E os outros, pronto, o programador, ou ver o que é que está ali na rede, ou não sei o quê, não sei o quê. É assim, o Guilherme falou, que é possível, que é, não sei, muito interessante ver, criar um trace, um trace source, que é assim, muitas vezes não quer ver o que é que está passando no meu processo. Mas também, podes ficar à conclusão que afinal te dá a abrir a tua estuda, foi muito maravilhoso. Portanto, quer dar, não sei, a primeira aplicação é expandeira, ou seja, 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 tal coisa é a três source, ou seja. Portanto, podes ligar e desligar, mas na tua aplicação se ligares a sempre, podes ter um tracecimento específico cada acidente, que elas têm competências específicas. E se para aquele problema tu ligas uma, vais ligando até, não veus o quê, não será isso? A última coisa que eu queria chamar a atenção é, então, sobre o link, como o Ricardo chamou a atenção, sobre dentro do próprio Service Model, ligar também o Tracing, ou, entre aspas, para notarizar. Isto tudo é de coisas que vai nos permitir fazer, só queria chamar a atenção aqui sobre isto. Esta propriedade vai dizer-nos, em bytes, qual é o tamanho máximo da mensagem. Atenção que, ao tamanho normal da vossa mensagem, segundo a documentação da Microsoft, pode-se adicionar à volta de 10%, porque é isto que a mensagem irá crescer. A partir desse valor, neste caso são 3.000, a mensagem será truncated. Não faz log, mas corta, simplesmente, a partir dos três capas, neste caso. Outras coisas, não vale a pena agarrar-nos. Bom, professor, essa informação, se eu conheço a informação dos bindings, se tiver algo já a dizer que no Max, no site, no site, no site... Não, isso são duas coisas diferentes. Os bindings, estamos a falar das mensagens propriamente ditas. Aqui é o log... Exatamente. Você pode mandar uma mensagem de 5 membros, vai mandar um log e podes dizer que só vão os registros dos casos. Ou seja, as mensagens do log possam, porque não tem problema de mensagem. O log diz, é que a mensagem de mensagem não interessa. Há dentro de gravar, todos estão de cima, né? Exatamente. Isto é no verbal, é isso? Exatamente. A Assemble recebe a mensagem, aquela mensagem toda com aquele xml todo e, a partir daí, esta série de propriedades define como é que eu vou gravar, o que é que eu vou gravar, assim por diante, né? Ok. Continuando então. Já agora só uma informação, o Júnior Cássio, que é essa complexidade que a gente vai entender. É de facto um túmulo. Até porque, imagina um cenário da S&P, em que tu tens o servo aqui. A nível de request são dois requestos. A nível de request são dois requestos. E portanto, são request adidas diferentes. No entanto, com o Relations Manager, mantém o activity item. Portanto, nós, quando fizemos ter esse logado, conseguimos perceber, de onde é que os pedidos chegaram sobre o sistema, estão-se disputados por outros pedidos ou outros pedidos. Para certas situações em que as coisas vão todos. O ponto a seguir, então, é segurança. E, basicamente, nós temos dois níveis de segurança que podemos fazer, que é a própria infraestrutura, que nos disponibiliza uma série de opções já para fazer a encriptação de mensagens e segurança da informação que está a ser trocada. E, a nível do utilizador. A nível de infraestruturas, podemos ter transporte de mensagem e transporte de mensagem. Aliás, transporte com credenciais de mensagem. Então, já vamos ver o que é que é isto. A nível do utilizador, então... A nível do utilizador, podemos fazer através do Windows Authentication, utilizador e password, e podemos ocorrer a certificados digitais. Quais são, em termos de transporte, quais são os transportes que nos permitem? É, basicamente, todos eles. Todos os transportes da plataforma WCF permitem fazer segurança. Obviamente, a exceção disto tudo é o basic HTTP binding, que como é cross-plataforma, tem algumas limitações. Já agora. Aqui no transporte. Eu vou falar isso mais tarde. Mensagem. Podemos encriptar a mensagem através de certificados digitais, issue tokens, utilizador e assim por diante. Quais são, então, algumas das diferenças? E eu queria ressaltar especialmente a última, que é, o transporte simplesmente encripta a mensagem na área de rede. Ou seja, desde que sai do binding até que chega ao binding de destino, a mensagem está encriptada. A partir daí, está em plain text. E essa é que é a grande diferença com relação à encriptação a nível da mensagem. Que ela, desde que sai da aplicação até que chega a outro ponto, está sempre encriptada. Portanto, mesmo que eventualmente houver sniffers pelo meio, ela nunca vai conseguir apanhar a mensagem em plain text. Outra coisa interessante é que o transporte usa o sistema handshaking. Ou seja, logo no início da mensagem, o cliente e o servidor vão acordar como é que a mensagem irá ser transmitida. O handshaking. Ao passo que, ao nível da mensagem, e vamos ver isso mais à frente. As próprias mensagens, as primeiras mensagens que são trocadas e a própria mensagem, mensagens subsequentes, vão ter todos os parâmetros necessários para se definir a segurança. Como eu gostava de dizer, sempre a exceção é Basic and Speed and Binding, que como é óbvio, não suporta Windows Authentication. O Linux não tem que saber o que é que é o Windows Authentication. O certificado. O certificado é bastante interessante porque, como vamos ver mais à frente, basicamente, pelo menos a nível de mensagem, todos os sistemas de segurança vão precisar de um certificado. Então, os passos necessários para se usar o certificado. O primeiro é saber a story, não é? Temos quatro à disposição, aliás, oito. A sua localização, se é no current user ou local machine. O tipo de pesquisa. Estou a passar isto um pouco mais rápido, mas mais à frente vamos ver, né? Como é que eu vou encontrar o certificado digital e o valor a pesquisar, ou find value. E cá tenho um exemplo. Como vocês podem ver, o tipo de pesquisa é x509 find type, que eram estes valores todos que eu tenho aqui. Ou seja, o certificado digital, entre aspas, tem uma série de propriedades. Eu posso fazer find por n delas. Eu, pessoalmente, uso sempre esta que eu tenho aqui definida, find by thumbprint. Que é este, aquele valor todo grande que está lá em cima. Outros podem ser usados. Então, vamos ver isto. Funcionar. Ou não. Outros podem ser usados. Se também utilizar o find by thumbprint, tipicamente, bem, de ser certificado instalado na mesma máquina. Se evita que certificados por isso, pela mesma authority, aquilo se confunda e não saiba mais como é que utilizar, não é? É uma impressão que diz a gente, aquela propriedade. Isso se torna o mais único certificado. Exatamente, aquela propriedade e mesmo o único certificado. De outra forma, podias achar uma cara de não ter coisa nenhuma para o trabalho. Não, estou... Posso? Posso mostrar? Estou só aí... Estou lá. Minha... Bem, então como é que nós vamos definir então a segurança? A segurança define-se então a nível do binding, isto permite-nos que cada binding tenha o seu nível de segurança diferente. Só uma questão que eu queria ressaltar aqui é, este Protection Level é bastante interessante. Ele tem três valores. Isto funciona um bocado como o ViewState do ISP.NET. Ou seja, sai, o que é que ele vai criar? Vai criar uma hash da mensagem que tem que ser igual desde que sai do endpoint até que chega ao outro endpoint. E encriptenSign é, ele encripta a mensagem e gera essa hash. Isto o que é que vai permitir? Vai permitir que se alguém eventualmente estiver a espreitar as nossas mensagens e se elas tiveram o Sign ou encriptenSign, não vai conseguir alterá-las. Só bem, exatamente. O Sign serve basicamente para não ter por dentro. Ou seja, eu não consegui fazer encriptenSign. Mas vou conseguir ver o que é que vai dar lá. Exatamente. O Outro não conseguiu ver o que é que ele vai fazer. O Sign está em plaintext. É basicamente aquilo que eu vos disse. É como se fosse o ViewState. O ViewState das páginas ISP, vocês, há ferramentas para ceder o que é que lá está. Mas não se consegue alterar. Porquê? Porque aquilo está a Sign. Ou seja, podes bem tentar que a hash que há de ser gerada, que vai ser gerada, há de ser diferente. Bem, eu vou ter que apressar um pouco. Aqui não ia-vos mostrar grande coisa, portanto, vou seguir em frente. Aqui não ia-vos mostrar grande coisa, portanto, não ia-vos mostrar grande coisa. Há coisas mais interessantes que eu vos queria mostrar. Mas vou explicar rapidamente. O que é que... Qual era a minha intenção aqui? É eu definir, então, a segurança. Como vos tinha dito no slide, existem dois modos, pelo menos. Há modo transporte e modo message, certo? E o que é que, neste caso, eu iria precisar? Para uma comunicação, pelo menos por HTTP ser segura, o que é que precisa? HTTPS. Ou seja, uma série de configurações que nós vamos ter que fazer. Nomeadamente, a criação de um certificado digital. Exatamente. E a instalação no servidor, no cliente e assim por diante. Eu, depois, posso disponibilizar os comandos que eu tinha aqui para fazer esses passos todos. Digo-vos já que foi um PMDS conseguir, porque existem 10 mil gajos que... Tem um dinheiro. Exatamente. E então, basicamente, o que é que eu fui vendo? Fui vendo todos os comandos possíveis e imaginários e indo à documentação da própria Microsoft e consegui perceber quais é que eram, de facto, os comandos que eram necessários. Olha, eu sei uma pergunta que é só uma bocadinha genérica, que é quando se toma a decisão da segurança. Ok? E como é que isso é importante? Porque hoje em dia estamos em plataformas que, basicamente, são pagas a conflito. Ou seja, se tu utilizas mais ciclos, perceba que pagas mais. Pronto. E isto em high value faz diferença para o negócio. Enquanto é que isto acrescenta mais, pronto, por testar e criptar tudo isto com o certificado digital 2B, há ciclos no processador aqui. Não, atenção. Quanto fazes a nível da message? Ah, já percebi. Estás a perceber? Sim, sim. Mas que, tens, aquilo vai que para tudo, vai melhorar, vai que faralhar aquilo tudo com o certificado digital. Tu tens ideia de quanto é que isto custa mais no processador? Fiz esse tipo de testes. Ok. Mas, eu digo que, pelo menos, a segurança a nível de mensagem envia muito mais mensagens entre o cliente e o servidor, que é nível de transporte. E as mensagens são maiores. Claro, claro. Mas, principalmente, há ciclos, quer brasileiro, quer do lado de vocês. Não, sinceramente, nunca pensei sequer nisso. Mas, estamos a pensar em cenários tipo azur ou cenários em que tu tens... Bem, há vários cenários, vou-te ser muito claro. Mas, neste momento, há uma coisa em que tem uma instalação de umas, de uma, das máquinas que faz parte de cima e tal, não sei o quê, e os tipos pagam é com base naquelas métricas que eles têm, rede, sítios, blá, 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 blá. E, para perceber, quando se toma uma decisão, qual é o tipo de encriptação que, eu sei que se deve utilizar sempre a necessária. Mas, entre tomar uma decisão em, ok, as pessoas estão a ver a minha message, mas eu não quero saber isso, porque se todos estão a precisar do hash, não é? Por, aquela primeira forma, ou estou a acreditar a message de storage, é importante, porque senão o tipo que paga as contas vai-me dizer, blá, não podes-me reduzir aqui as contas da infraestrutura. Mas isso tem que ser requisito. A verdade é como é que, por todas as vezes, se tu precisares ou não cifrar a message, se há lá informação privada que passa por redes não seguras, ok, a informação vai ter que ir cifrada. Em termos de custo de processamento, pronto, em termos de máquinas virtuais, não sei como é que isso, eventualmente, seria assim muito difícil. Como é que os filtuais são iguais à Azul, são, praticamente, iguais às Azul, não é? Mas a nível da plataforma de billing, por exemplo, no caso da Azul, tu pagas por horas, por mês. Mas é isso que os... Mas a máquina ligada, agora se tens essas situações... Horas não só, não é só ciclos? Ciclos, sim. Aí já é mais complicado, porque depois depende de quantos ciclos é que vai ser consumido para... Mas eu sei que estou a perguntar, se faz ideia, qual é que é o esforço da empresa? Não, mas o requisito do projeto tem de ser tomado à decisão quando alguém vai com o projeto, não é? Quando se toma a decisão, toma-se a decisão com base em aconselhamento, não é? Porque já está com a técnica, certo? Mas alguém vai perguntar assim, olha, vai ser requisito ou não vai ser requisito? Eu vou dizer assim, hum, deixa-me olhar para a corria, deixa-me olhar para a corria, quanto é que pagamos? E depois eu digo assim assim, não. Mas é, é legal. Ou seja, não há problema ser requisito. Eu vou falar isto antes. Mas você quer dizer quanto é que vai custar a mais? Quanto é que vai custar a mais? Quanto é que vai custar a mais? Mas o tipo, vai com as cotas, quer gastar no mínimo possível, fazer um... E ganhar o máximo possível o tempo. A última coisa então, que vos queria mostrar, e saltando um pouco à frente, é a parte de segurança através de username e password. Eu, como não tenho o certificado digital instalado, vou só mostrar o código. E, obviamente, porque vocês confiam em mim que está certo, não é? Ou não? Eu saltei a parte da criação do certificado digital. Preciso de tempo para vos continuar a mostrar mais algumas coisas. Mas, então, vou vos mostrar através de configuração aquilo que eu pretendo. Que é, para já, nunca esquecer que isto... Eu andei um bocado às cabeçadas porque eu sou do género, ok, vou começar a fazer e depois leio a documentação. E esqueci-me do pequeno pormenor que... Aliás, não sabia do pequeno pormenor que é necessário um certificado digital próprio, só para encritar o username e password. Que é isto que ele está aqui a fazer. Eu estou a invocar, então... Estou a definir qual é o certificado digital que vou utilizar. Eu prefiro o time print porque o time print garante-me 100% o que ele é único. Outros... podem não. Por isso é que normalmente, normalmente, utilizo o time print. Negotiate client credential. Certo? Informação a ter em conta. Isto do lado do cliente. E agora, do lado do servidor. É que eu vou definir... Então... Ah! Já agora, do lado do servidor, como é óbvio, eu vou ter que ter também o mesmo certificado digital. Bem... Do lado do servidor e a nível do binding, eu vou dizer como é que a segurança vai ser efetuada. E, após isto, eu vou dizer... Vou dizer... Vou ter que usar um custom validator. Por exemplo... Onde... Numa das empresas onde estive, era passado o username e password de rede. Eu depois ia ao LDAP e fazia a autenticação com esse username e password e verificava se conseguia autenticar-me. Se não conseguisse, gerava uma exceção. Então, como é que tudo isto se processa? Eu aqui vou dizer, então, qual é o tipo ou qual é a classe que me vai fazer esta autenticação que tenho aqui. Certo? Neste caso, obviamente, isto é só valores fixos, né? Mas, como vocês podem imaginar, aqui podem fazer aquilo que quisessem. Uma coisa engraçada aqui é... Este método, o que é que retorna? Exatamente, não retorna nada. Mas não devia dizer... Não devia dizer qualquer coisa... Olha, sim ou não? Não é exceção. Mas, por exemplo, este é uma exceção, né? Exatamente. A questão é essa. E é o que está na própria documentação da Microsoft. Quando a autenticação falha, não se devolve-se ou não. É exceção. Porque, eventualmente, algum programador menos experiente que se lembre de não tratar o false, ou seja, não conseguiu autenticar, as credenciais estão inválidas, não tratava o false corretamente, logo continuava por aí fora. E, por exemplo, o false é que faz algo mais rápido entre os trackers e os trackers. Não, porque isto o que vai fazer é... Não deixa mensagens sequer chegar ao contract. As primeiras mensagens que são trocadas entre cliente e servidor, quando é feita a autenticação, vai passar por aqui. E aí... Exatamente. Neste momento, tu lanças uma exceção e acabou. Mas não há resposta do lado do lado. Há resposta. Não há resposta do lado do lado. Quer dizer, fazer uma exceção? Sim, há. Há uma resposta. Mas a pergunta dele é... Então, mas no contract, quando eu estou a agarrar os meus dados, eu podia fazer um prycage? Não. Porque quando é gerada aqui a exceção, nem sequer chega ao contract. Ou seja, a informação não é processada mesmo. E acaba. Bem... Tentando, então, acelerar um pouco... Quanto é? 15. Hã? 15. 15 minutos. É, correio. Então... Só... Só uma coisa, então, que eu gostaria de mostrar. São coisas pequeninas. Pelo menos da parte de Error Handling, que eu achei muito interessante a maneira como... Como se pode fazer Error Handling. E como vocês... Ah, eu fechei, mas esquecem-me. Eu vou precisar mesmo de vos mostrar... Que este método de segurança basicamente é o único que vai precisar de eu lhe dizer alguma coisa. Por exemplo, o username e password. Porque, como é óbvio, a plataforma não sabe o username e password da pessoa que está a tentar aceder ao serviço. Então, quando nós instanciamos o serviço, vamos ter que ir a esta... Ao client credentials, username. E, um bocado redundante. Username, username. Dizer qual é o utilizador. Username, password. Dizer qual é o password. Lá está. Esta é a única ocasião em que vocês têm que, por código, fazer qualquer coisa. Porque, de resto, pode ser sempre tudo feito através dos ficheiros config. Desculpa. Isto é uma das... Não, não. Custom. Usa o username e password. Mas, precisa ser sempre tudo. Usa o username e você faz os outros. A gente não deixa o... É uma boa... É uma boa... Exatamente. Nem fazia sentido. Nem fazia sentido. Pronto. Ok. Passando, então, ao Error Handling. O Error Handling eu achei bastante interessante e, mais uma vez, acho espetacular a extensibilidade da plataforma WCF porque tudo, desde os bindings, desde os hosts, tudo o que vocês possam imaginar no WCF, vocês podem estender. Neste caso, eu precisei de fazer, de tratar os erros. Porquê? Porque eu tinha... Tinha um serviço bastante grande e não ia estar... Simplesmente, não aprecia estar a fazer try and catch em todos os... Os métodos ver em situações diferentes. Então, o que é que eu fiz? Estendi aqui esta... Esta classe. Aliás, herdei desta classe. Que esta classe tem este método, que é um behavior. E se eu for ver esta... Aqui neste behavior, eu vou dizer, então... Vou estender, então, aquilo que eu preciso. Que, neste caso, é adicionar o tratamento de erros ao dispatcher. Certo? É um bocado confuso, é verdade, mas... Já agora, vamos começar aqui pelo config. Como é que isto se processa, então? A nível do behavior, eu vou dizer que ele tem uma extensão. E... Vou dizer, então, como é que é a extensão... Como é que... Aliás, qual é que é a extensão? Esta é a classe que vai lidar com esta extensão. Certo? ErrorHandlingElement. Voltando lá. ErrorHandlingElement terá que dar de behavior extensionElement. Nesta... 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 Nesta classe... Nesta propriedade do create behavior, eu estou, então, a... A devolver uma classe minha que... Vou implementar o... O meu tratamento de erros. Então, vou chegar aqui e vou dizer que... O meu tratamento de erros há de ser feito por esta classe. Certo? E... Duas coisas interessantes a ter aqui. É... Primeiro... Este método... Que me vai dizer... Se é para fazer handles ou erro ou não. Isto porquê? E... Alguém sabe explicar o que é a diferença entre um erro e uma fault exception? Os exceptions ocorrem aonde? É... Na própria máquina, certo? Mas nós estamos a lidar com... Cliente e servidor que estão... Neste caso, que estão na mesma máquina, né? É... Mas... Não há onde estar na mesma máquina. Ou seja, se eu lanço uma exceção aqui... Ele não sabe o que é que é uma exceção deste plato. Eles comunicam através de fault exceptions. Certo? Não sei se me estou a fazer entender. Mas passar a exceção de uma mensagem na plataforma... Não percebi-te que... É necessário a mensagem... A exceção de um ator... Basicamente porque... Pela... Pela... Pela rede não transportam exceções. Transportam mensagens. E... Se eu lançar uma fault exception... Do lado de lá... Há de saber... Ok... Isto é uma exceção... E eu agora vou fazer uma fault exception e o cliente que a trate. Certo? Basicamente... Isso é o tratado pelo... Pelo do sopro... Pronto... Pronto... Mais baixo... Isso é o sopro que lá coloca com o error... Exatamente. Isso é assim que a estrutura... Sim, sim... Mas... Isto depois é que de ser realizado... De ser realizado... Seguimos... Básicamente... Pronto... Eu continuo mais baixo... Porque... Eu... E basicamente... Já percebiste os defaults... Que se coloca... Ele vai dizer a outra máquina... Através... Do... Põe lá nos errors... E dizer... Olha... Eu tenho estas exceções todas... Exatamente... E o outro lado... Se... Exatamente... Então... Este... Este método... O que vai nos dizer... É se eu tenho que fazer tratamento do erro ou não... Porque... A minha loja de negócio... Imaginemos que... Pá... Um campo qualquer... Uma propriedade qualquer... Tinha que ter... Preenchida... E estava... Nothing... Logo... Então... Eu faço o resto de uma float exception... Com uma mensagem... Toda bonitinha... Para o lado do... Do cliente... E digo... Olha... O campo... Número de contribuintes... É de preenchimento obrigatório... E... Ela vai passar por aqui na mesma... Portanto... Eu não vou querer fazer tratamento dessa exceção... Eu vou querer... É passar o... Passa... Continua... Ok... Depois tenho uma função... Que... Logo no princípio... Estou a verificar... Se... O tipo... De... De exceção... Que neste momento... Eu estou a tratar... Não for... De people full deception... Porque... Não interessa... Ou seja... Isto aconteceu... Um erro qualquer... Eu... Programador... Preguiçoso... Esqueci muito de verificar... A condição... XPTO... E... Estava a aceder a um objeto... Que estava anático... Logo... Dá aqueles erros muito bonitinhos... E eu venho aqui... Qual é que é o propósito... Aqui... É... Eu converter... Converter... Este erro... De alguma maneira... Numa full deception... Para ser enviada... Para o lado do... 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 Do cliente... E... Eventualmente... Como... É... Fazer... Trace... Do erro... Ou seja... Eu agarro naquilo... Era um object... Trato o erro... Digo ao cliente... Olha... Neste momento... Aconteceu um erro... Neste momento... O serviço está indisponível... Ele não se apercebe de nada... Do que é que realmente... Do que é que realmente ocorreu... Mas eu... Fiz... Trace... Do... Do erro mesmo... É... Estes lá... Quando se faz três... Reparem daquele caso... A gente faz... É... Alguma informação... Piscasse... Quando estás a fazer... Sim... Tipicamente... Fazemos três... Trace... Trace... É... Obviamente... Isto aqui... Para efeitos de demonstração... É... Só fiz isto... Não é? Mas aqui convém dizer... Não estou a dizer que... Isto é um erro... Sim... Exato... Desculpa... Pergunta que não... Falta um tempo... Porquê os parentes redos... À volta do error... É... É... É o arroba dele... É o arroba dele... Ah... É o arroba... Ah... Ok... É o arroba... Ok... É o arroba... Obrigado... O que está a melhor saber? Eu juro... A gente não sabia... É para poder usar... Reserved words... Ok... Porque... O bebê não é... É insensitivo... Portanto... Eu imagino que se ele quiser declarar uma propriedade... Com um nome read-only... Tem que ter isso... Tem que pôr o... Eu ouro parênteses redos... Porque senão... Ele não vai... Não vai aceitar... Bem... Rapidamente... Então... Vou... Rapidamente... Então... Vou só mostrar... Como é que isto vai... Vai funcionar... Certo? O que é que eu tenho... O que é que eu tenho aqui? É... Um primeiro tratamento... Que é... Se a variável composite... For nothing... Ele vai lançar uma exceção mesmo... Depois... O que é que eu tenho? É... Se a... Se a... O string value... Do... Da propriedade... Da... Do parâmetro... Composite... Estiver... No lore empty... Eu vou lançar uma... Fold exception... Vou... Então... Aqui pôr... Dois breakpoints... Para vocês verem... E... O que é que... Eu estou a fazer primeiro? Vou... Fazer uma primeira... Invocação... E vou... Passar o composite... O parâmetro composite... A nothing... Para ele fazer mesmo... Race... De uma exceção... E depois... Logo a seguir... Vou chamar outra vez... Mas desta vez... Vou... O string value... Vai ser a nothing... E vamos ver o... Vamos ver o comportamento dele... Certo? Fez raiz da exceção... E... O erro... Value... Value cannot be null... Que foi aquela exceção... Que eu lancei a pouco... Não é? Ok? E... O que é que... O que é que eu fiz... Basicamente é... Agarrei naquela... Naquela exceção... E... Vou dizer... Vou dizer isto... Vou converter numa full perception... E simplesmente vou dizer... Olha... Aconteceu um erro... Todos os detalhes foram... Logados... Não é? Bem... A seguir... Então... O... O... O tal string value... Vai ser a nothing... Certo? Ele já chegou aqui... Vai lançar uma full perception... Como vocês podem ver aqui... Eu vou chegar aqui... E... Vou ver que... O erro... Que foi... Que foi... Que foi gerado... É mesmo... Uma full perception... E o que é que acontece? Ele não fez nada... Certo? Porque neste caso... Não me interessa mesmo... Fazer nada... É uma full perception... E isto já foi... Alguns tratados... Por outra pessoa... Portanto... Não quero... Neste caso... Fazer nada... O erro... Forfeito handling... Neste caso... Vai dar... Sim... E ele simplesmente diz... Valores errados... Ok? Bem... Eu juro que estou... Running out of time... Ok? 10 minutos... Um... Foi... 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 E... Através... Ele fez lá... Um... Terceiro... Um... Então... Depois... o processo de aplicar um outro sim já agora também só um alter o erro 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 tipicamente a configuração a 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